A CIDADE NO BRASIL Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te dou graça, Senhor do céu e da terra, por mais esse dia. Senhor, vá de encontro a esta pessoa que sofre, a esta pessoa, meu Deus, desesperada, a esta pessoa que não sabe mais o que fazer. Meu Deus, estende as Tuas mãos, abençoa ela e a Sua casa, em nome de Jesus. Tá aí, muito obrigado, pastora Demir, por essas belíssimas palavras, por essa oração abençoada, né? Obrigado a Deus também por estarmos aqui mais um dia, né? Bom, pessoal, e começando o programa com o quadro Dicas do Queiroz. O que será que o Queiroz tem pra nós no dia de hoje? Vamos conferir? Roda pra gente aí. E aí, pessoal, está no ar a Dicas do Queiroz. E a dica de hoje é sobre como ter uma boa economia sobre o nosso dinheiro. Muitas vezes gastamos nosso dinheiro por impulso, mas isso pode pesar um pouco no final do mês. Por isso trouxe algumas dicas para termos uma boa economia sobre o nosso dinheiro. A dica número um é ter cuidado com nossos objetos, pois isso você não precisará comprar outro objeto e gastando outro dinheiro. A dica número dois é comprar presentes adiantados, pois quando deixamos para comprar em datas comemorativas, gastamos muito mais do que podemos imaginar. E comprando antes, podemos economizar até 80% de desconto. A número três é quando for comprar roupas, dar preferências às roupas mais básicas, que combinam com todos os estilos. A dica número quatro é no mercado, procure comprar produtos com o melhor preço e qualidade. A dica número cinco é sobre o piquenique, uma opção muito grande e relevante, que estimula o contato com a natureza. E é sempre uma boa opção quando fala de economia sobre o dinheiro, pois e que tal você largar um pouco de um restaurante, uma lanchonete e fazer um piquenique com seus amigos? Mudar a rotina. E essas foram as dicas de hoje. Querendo agradecer a Autica Mercês, que atende em dois endereços, Arcos e Bambui. O telefone é 3351-2530. Um abraço e até o próximo programa. Tá aí, meu amigo Queiroz. Muito obrigado pelas dicas dessa semana. Isso é importante saber como economizar dinheiro, né? Não só a água como a luz, também o nosso dinheiro, que é importantíssimo saber como investi-lo. Tá mesmo? Pessoal, a gente vai para um rápido apoio cultural e daqui a pouquinho a gente retorna. Não saiam daí. Farmácia do Vicente. Medicamentos, perfumaria, suplementos e os melhores profissionais farmacêuticos da região. Farmácia do Vicente. Agora com amplo espaço para melhor atender. Electra. Materiais hidráulicos, elétricos e aquecedores solares. Convencional e a vácuo. Tudo com o menor preço, qualidade e rapidez na entrega. Electra. Rua Geraldo Moura, número 70, bairro Oliveiras. Telefones 3351-4864 e 9934-6296. Supermercado Ideal. Ideal no preço, qualidade e bom atendimento. Aceitamos todos os cartões de crédito e tíquetes alimentação. O Supermercado Ideal, você encontra padaria, açougue e hortifruti. O Supermercado Ideal atende a várias empresas através de cestas básicas ou convênios. Supermercado Ideal. MG Rolamentos. Linha completa em rolamentos, redentores, mancais, buchas, correias e acoplamentos. Tudo o que sua indústria precisa em um só lugar. MG Rolamentos. Matos Calçados. Uma loja completa para atender você e sua família. Tênis esportivos, sapatos, sandálias, botas, chinelos e acessórios. Atendimento diferenciado em ótima localização. Toda loja em 10 vezes sem juros no cartão. Matos Calçados. Caminhando sempre com você. Eletromáquinas. Venda de máquinas de costura novas e usadas em geral. Além de peças para máquinas eletrodomésticos, acessórios e oficina especializada. Eletromáquinas. Construir ou reformar é com a loja do Panofo. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua construção. As melhores marcas e os melhores produtos. Com uma completa linha de chuveiros modernos, pastilhas de acabamento, cubas de apoio, torneiras monocomando, churrasqueiras e muito mais. Além de entrega rápida e eficiente, garantindo maior agilidade na construção da sua obra. Deixe o seu lar com mais conforto e requinte. Boa vista materiais para construção. A loja do Panofo. Há 17 anos trabalhando com qualidade e bom atendimento. Muito bem, de volta aqui na programação. Pessoal, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer algumas das culturas rurais, a equipe do programa do Rayone foi até a comunidade da Usina Velha para conhecer o motirão de limpeza de pastos. E você vai acompanhar agora. Vejam. Com o chegado do progresso, muitas coisas caíram no esquecimento das pessoas. Às vezes tem seu lado positivo, mas também traz o lado negativo. Muitas culturas rurais são esquecidas, inclusive o tão famoso e tradicional mutirão de limpeza de pastos. Para quem não conhece essa cultura, o programa do Rayone foi até o município de Arcos, mais especificamente na fazenda do Sr. Lázaro Miranda, que há 40 anos preserva essa importante tradição. Muito bem, estou aqui na comunidade de Cachoeira de São Domingos, mais conhecido como Usina Velha, na fazenda do Sr. Lázaro Miranda. Para registrar para você algo muito importante, que é a tradicional limpeza de pastos, né? É o mutirão de limpeza de pastos, que acontece aqui há 40 anos. E nós vamos conhecer de perto. Acompanhe. Para mim é um prazer muito grande a gente estar aqui, trabalhando e revendo os amigos, inclusive a família Miranda, os filhos de Turiquinho e Vida, é considerado como irmão, que a gente foi criado junto. E a gente está revendo a família, os filhos, netos. E essa unidade, essa coisa tão perfeita, que ainda existe um pouquinho da cultura de nós roceiros, do trabalhador. Que esse trabalhador, às vezes, já é esquecido. Mas ninguém pode esquecer que esse homem é que põe o prato na mesa dos maiores carros do mundo. Lá na minha terra, em Piracema, a gente participava de mutirão, mas não era de roçar pastos, não. Era de bater arroz, de coer meio, panhar café. Até de socar farinha e fazer mutirão lá na minha terra. O objetivo do mutirão é para o baixo custo do trabalho de limpeza da fazenda. Também, como propósito, reunir amigos, familiares e vizinhos para uma bela confraternização, acompanhado de um delicioso almoço feito no fogão à lenha. O proprietário da fazenda, Sr. Lázaro Miranda, fala da satisfação de realizar mais uma vez o mutirão. Eu estou muito satisfeito, muito feliz, por mais esse mutirão que está sendo realizado hoje, aqui dentro da minha propriedade, por vários motivos, eu tornei a fazer o mutirão, porque vem de tradição já de muitos anos, que eu faço todo ano. E o povo já acostumou, gosta, e a tradição da roça, que não pode, a gente está ficando velho, os mais novos estão aí, eles também precisam de pegar uma tradição que não vai dar prejuízo a ninguém. É motivo de muita alegria estarmos aqui hoje reunidos mais uma vez, depois de tantos e tantos anos que já vem acontecendo aqui na Casa de Compalazio, meu irmão, uma pessoa que fez questão de dar continuidade a isso, as boas lembranças, a tradição antiga que vem dos bons tempos, raramente acontecendo. E aqui no Compalazio ainda acontece e espero que venha acontecer por longos anos. Está aí, parabéns aos organizadores do mutirão de limpeza de pastos. Para quem não conhecia, ficou conhecendo aqui através do programa do Rayone. Lembrando que o Sr. Lázaro é o meu tio, né? A Dona Clarice, que é a esposa do Sr. Lázaro, é irmã da minha mãe, né? É uma família muito abençoada. Um grande abraço para vocês, obrigado pela receptividade aí com a nossa equipe do programa do Rayone. E parabéns aí pelos 40 anos, né? 40 anos que vocês fazem este evento e preserva essa grande cultura. Bom, pessoal, agora chegou o momento do nosso quadro Zapeando. Quais serão os vídeos que tem para nós hoje? Vamos ver. Música 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 Senhor meu Deus Abençoa Toda minha família Todos os meus amigos Papai do Céu Papai do Céu Me dê sabedoria Me dê sabedoria Para eu estudar Para eu estudar não Estudar sim Estudar não, porque nós não queremos estudar Música 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 E aí, rapá Levando os porquinhos para passear, cumpade? É, sô Os bichinhos nunca viram mar Só E esses bichinhos aí? Tem nome? Essa aqui é sua tia E essa aqui é sua avó Ah, é? Então esse aqui deve ser sua mãe, acertei? Não, sô Esse aqui é macho Chama seu pai A sua mãe é o comionte Música 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 Tá aí, muito engraçado meus vídeos do WhatsApp Você que fica aí ligadinho no seu WhatsApp, né? Que hoje virou uma febre, né? Todo mundo tem WhatsApp Eu também tenho Peraí Que chegou uma mensagem aqui É um vídeo, né? Mas a semana que vem Esse vídeo eu vou mostrar para vocês também Tá legal? Pessoal, eu vou para um rápido apoio cultural E daqui a pouquinho a gente volta Música Música Trabalhando com simplicidade e qualidade Servindo Marmitex Em mensalistas Direção de Miria e Moacir Música 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 Conforto, qualidade e sofisticação você encontra na Mobilar Arcos. Produtos de qualidade e com garantia de preços baixos que cabem no seu bolso, além da grande variedade de móveis, para deixar a sua casa ainda mais bonita. Mobilar Arcos, o shopping dos móveis. Clínica Oral Center. Colocando o aparelho na Oral Center, além de você não pagar a radiografia, você não paga também o aparelho ortodôntico. E a mensalidade pode diminuir o valor no decorrer do tratamento. Oral Center. Nunes Premoldados. Fabricação e montagem de muros pré-fabricados. Laje estreliça e convencional em lajota. Cerâmica ou isopor EPS. Não trabalhamos com EPS reciclado. Somente material de resistência T2 da Thermominas. Nunes Premoldados. Premoldados em geral. Abasteça no Posto Avenida e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. Requinte e sofisticação integrado à natureza. Hotel Fazenda Alamo. O mais arrojado e bem estruturado hotel fazenda da região. Com aconchegantes apartamentos, casas e chalés com ou sem banheiras. Hotel Fazenda Alamo possui ampla área verde e de lazer com piscinas, piscina aquecida, salão de jogos, passeio de pedalinho, sauna e uma lanchonete completa. Além de um delicioso café da manhã. Hotel Fazenda Alamo. Um convite à natureza pertinho de você. Autoestufa Danica. Há 20 anos proporcionando aos clientes serviços com agilidade, qualidade e rapidez. Aqui o seu veículo passa por um sistema de vistoria por imagem. Vai para a funilaria com soldas ponto e mig altamente confiáveis. Segue para a preparação das peças e tinta e então recebe a nova pintura. Finalizando com a montagem e o polimento. Autoestufa Danica. Autoestufa Danica. Telefone 3351 2086. Comércio positivo. Nogás. Gás e água mineral. LBC Contabilidade Limitada. A nossa integração para a continuidade do seu negócio. Muito bem, de volta aqui na programação. Pessoal, chegou o momento mais esperado do programa. O nosso quadro A Voz do Povo. A nossa equipe vai até seu bairro e você faz a sua reivindicação para as nossas autoridades competentes. Então, essa semana nós estivemos no bairro Alvorada e você vai acompanhar agora. Roda aí pra gente. Meu nome é Adelmo Deão Rezende. Eu já moro aqui no bairro Nova Morada há 11 anos. Minha reivindicação, Raione, é pra acabar com as cachorradas na rua. O que eles jogam, traem cachorro de fora pra jogar, pra pouquinho aqui no bairro e quebrar molas, né? Porque tem escolas, tem... A gente fica indignado com as coisas assim, né? Então a gente pede o prefeito pra dar uma providência sobre... E até sobre o mato, né? Que tá... Eles já começaram a fazer já a limpeza, mas tem que dar continuidade. Entendeu? A iluminação também tá muito precária, né? Tem que iluminar mais o bairro aqui em Nova Morada 1. Principalmente a Ruxo e o Cucuca. Ele é onde que eu resido, né? Entendeu? Então é isso. Meu nome é João Mar de Moura. Eu moro em Nova Morada. Quer fazer a reivindicação, quer penar as ruas, limpar as ruas todas. Só isso. Pra mim é a satisfação morar no bairro, mas nunca as pessoas de um bairro estão satisfeitas com o que o prefeito faz. Uma coisa que incomoda a gente bastante aqui é a questão de limpeza, lixo, por exemplo, né? Acho que a comunidade deve também. Nós não podemos ocupar só o prefeito, nós devemos. Porque hoje tem esse mundo velho de DEM que tá aí. Em Arcos, principalmente, já morreu até gente suspeita com DEM. Eu acho que depende muito do pessoal. Mas que a prefeitura também tem certos cuidados com, né? Trabalho educativo. Porque eu nunca vi aqui no bairro um trabalho educativo, né? Primeiro soltar folheto, se preparando. Igual tá aqui o campo, ver essa meninada brincando na rua, jogando peteca na rua, batendo uma bolinha na rua. Porque nós não temos um campo de bola que gastou uma fustuna aqui no bairro. E nós não temos um campo. E eu que sou esportista sinto muito isso, que não tem um campo para os meninos brincar, né? Meu nome é Marlúcia Parecida de Moura. Moro no bairro Alvorada há 10 anos. Gostaria que o prefeito melhorasse o soltamento das ruas e terminasse o campo. Meu nome é Maria Auxiliadora Campos. Moro no bairro há 30 anos. Morei no Olaria hoje e moro no Alvorada. O que eu acho que a gente tá mais precisando aqui no momento é de mais atenção para os cachorros, né? Que fica aqui, que eles soltam muito cachorro aqui, doente. E pode trazer problema para a saúde. Também a pracinha, né? Que a maioria dos bairros já tem as praças. Muitas praças bonitas foram feitas em vários bairros. E a gente ainda não tem essa praça. Então, pra mim, hoje, a prioridade seria isso. Tá aí, muito obrigado. As pessoas que puderam falar com a gente, né? Puderam participar do nosso quadro A Voz do Povo. E eu quero dizer que a nossa parte foi feita. Agora, só nos resta esperar pelas autoridades competentes, né? Espero que sejam resolvidas mais rápido. Pessoal, chegou o final de mais um programa do Rayone. Eu tô indo embora, mas espero contar com você na próxima semana, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.